Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a professora Lu, do MG1AB, voltou com mais uma atividade. Uma atividade bem legal que vocês vão gostar de fazer em casa com a mamãe e o papai. A nossa atividade de hoje é brincar de cabana, com o objetivo de estimular a criatividade, a imaginação e a fantasia. A professora, para confeccionar essa cabana, usou cadeiras que ela tem em casa e um lençol. Essa aí, vocês podem fazer a cabana do jeito que vocês quiserem, com os materiais que vocês tiverem em casa. Dentro dessa cabana, você vai usar a sua criatividade. A professora colocou a almofada dentro da cabana para poder brincar, trouxe duas amiguinhas para brincar na cabana, trouxe livros para contar a história. Aí, vocês veem de quem vocês querem brincar em casa com a mamãe ou papai ou irmãozinho. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E quero falar para vocês que a professora está morrendo de saudade de vocês. Tchau!